Falei, caramba, um dia eu vou ser jogador, que é bom, um dia eu vou estar na televisão igual esses meninitão, entendeu? Aí começava todo final de semana, não perdia um domingo, não perdia um domingo pra assistir e assistir na casa dos outros, viu? Porque lá em casa não tinha televisão, em casa não tinha televisão, nessa época eu já morava com o Zé Milton, Zé Milton, Zé Milton e Azulina, quero até mandar um abraço aqui pra eles, que foi um pessoal que me acolheu bastante, que me ajudou bastante também. Então eu assistia lá, trabalhava com o Zé Milton, na pipoqueira, nessa época, e aí morava com ele. E todos os dias, todos os finais de semana, todos os domingos, assistia o futebol dentro de leite. Aí eu falei, caramba, ele pode, por que que eu não posso? Já tinha aquilo com ele, entendeu? Um dia eu vou ser um jogador de futebol igual a 10 mil.